Essa é a boa notícia, a gente vai poder retomar em todos os municípios a vacinação. Está prevista para chegar hoje, a gente está aguardando pelo Ministério da Saúde a confirmação do horário de chegada desse voo, para que a gente possa preparar para receber. Então nós estamos só aguardando, mas são mais de 180 mil doses. Grande parte dessas doses serão destinadas para a primeira dose. Flúvia, existia uma previsão, existia uma expectativa de vacinar todos os idosos acima de 60 anos até o dia 15 de abril. E hoje justamente é o dia 15, claro, por motivo de atraso, não foi possível essa vacinação, não foi possível completar esse grupo prioritário. Mas qual é a nova previsão? Até quando idosos com 60 anos serão imunizados? Olha, a gente tinha, na verdade, a expectativa de até o final do mês de abril. Mas nós dependemos diretamente das doses produzidas pelos dois laboratórios que estão fornecendo vacina para o Brasil. Então, o Butantan, por exemplo, teve problema na produção de vacinas, porque demorou a receber IFA. Na verdade, eles estão aguardando ainda o recebimento desse ingrediente farmacêutico até o dia 20. Então, do mesmo jeito que nós dependemos dos laboratórios, os laboratórios dependem também da chegada desse insumo para poder produzir vacina. Então, sempre as nossas programações, elas são estimadas, mas a gente só consegue a confirmação realmente quando já está produzida e o Ministério já distribuiu. Em Goiânia, a gente parou em que idade? Flúvia, vamos até lembrar o pessoal de casa. E qual a previsão agora com a chegada dessas doses hoje de retomada? Vai ser que dia que o pessoal vai poder voltar a vacinar? Olha, cada município se organiza. A Secretaria de Estado é responsável pelo recebimento e distribuição. Então, chega imediatamente, no mesmo dia, a gente já começa a distribuir para os municípios e os municípios se organizam. Nós temos municípios com idades diferentes de vacinação para idosos, uns avançaram um pouco mais, outros um pouco menos. Goiânia tinha parado, se eu não estou enganado, em 64 anos e com a chegada dessas novas doses vai poder avançar mais. Agora, o que é importante as pessoas saberem? Quanto menor a faixa etária, quanto mais próximo dos 60 anos, maior é a população. Então, começa o momento em que a gente demora mais a pular de idade, avançar nas idades. Mas o importante é que a gente consiga realmente vacinar todos os idosos o mais rápido possível. E depois que terminar essa vacinação dos idosos, qual é o próximo grupo a ser imunizado? Os professores, por exemplo, estariam nessa lista? Olha, nós tivemos uma reunião com o Programa Nacional de Imunizações dessa semana, onde realmente foi discutido justamente isso. E o que ficou, a priori, definido pelo Ministério da Saúde, que nos repassou, é que o próximo grupo seria o de portadores de doenças crônicas, devido à gravidade. Porque estudos mostram que pessoas que têm algumas doenças crônicas, não são todas, elas têm maior chance de agravamento e de morte. Mudou então, né, Flúvia? Então, a priori, até o momento, essa é a definição. Mudou então, né? Mudou então, né? Se não me engano, a princípio seria depois de terminar a faixa de 60 anos, voltaria para os profissionais de saúde, ou não? Não, não, na verdade, Mariana, a gente começou profissionais de saúde idosos, esses vão ser, a gente espera finalizar profissional, trabalhador de saúde junto com o idoso. Eu digo o restante dos profissionais de saúde, por exemplo, foram audiólogos, fisioterapeutas, psicólogos? Já começaram a ser vacinados já. Então, foi deliberado pelo COE, há umas duas semanas atrás, que 30% das doses recebidas seriam destinadas para trabalhadores para finalizarmos os demais trabalhadores da saúde. Existe até uma crítica muito grande em relação a isso, né? Por exemplo, a gente viu o protesto dos motoristas de ônibus reclamando, professores, como o Marcelo mencionou agora, serem vacinados depois de, por exemplo, um fisioterapeuta, que, claro, todo mundo merece, enfim, estou trazendo aqui a polêmica, né? Que, às vezes, não está atuando na linha de frente. Mas você me conta, então, que vocês estão reunidos com o programa de imunização e tem autonomia também para mudar de acordo com cada estado, né? Não, na verdade, a gente não muda grupo prioritário, a gente não inclui novos grupos prioritários. Esses grupos prioritários, eles já constam no plano nacional. Porque nós inserimos segurança, porque o próprio Ministério também já fez uma nota inserindo segurança. Então, nós estamos seguindo a ordem do Ministério, trabalhadores da saúde, idosos e profissionais de segurança e salvamento. As próprias notas do Ministério já trazem isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.